O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero te dar O que eu quero, o que eu quero te dar O que eu quero, pra vocês Vocês vão analisar a tua, o Jair Jesus, ele falou assim que Quem crê nele, como diz a escritura Rio de água vivo Fruirão de dentro do mar Jorão da vida eterna João 7, 38 Ele está falando do Espírito Santo As pessoas teriam que respeitê-lo Ah, quem beber dessa água Se fará nele uma fonte Que jogue para a vida eterna Não adianta o mundo falar de Jesus Sem conhecer, sem ser conhecido dele Porque ele falou que quando ele voltasse Pegaria o mundo de surpresa Ele veio como um cordeiro Morrer numa cruz Para oferecer de graça a vida eterna Mas a segunda vez Ele não vem mais com o cordeiro Já escutei muitas vezes Pessoas falando assim Se Jesus voltar agora, matam ele de novo Não vai vir mais para morrer A primeira vez ele falou Eu dou a minha vida Porque eu tenho o poder de tornar a tomá-la Mas a segunda vez ele não vem mais para morrer Ele vem Para destruir os pecadores da terra Porque agora não vai ser mais advogado Será juiz Você já está vivendo agora? Segundo as profecias Nesse livro É o princípio das tuas E ele fala lá em Mateus 24 Vocês vão entender Guerras Nação contra nação Reino contra reino O mundo está pegando fogo Qualquer hora Estoura uma terceira guerra mundial Fomes, pestes e terremotos Venezuela está comendo rato Gato Pachorro Estão comendo lixo Aqui na Venezuela E até no Brasil Acredito que tem muita gente Já vi gente pegando comida no lixo Aqui mesmo na estação Aqui atrás O Franco da Rocha Já vi gente pegando comida no lixo para comer Tá? Então quer dizer O mundo está vivendo fome Testes Doença para todo lado Hospital lotado E a medicina não consegue fazer nada Terremotos Terremotos Tsunamis Catástrofe Chuva Granismo para todo lado Grande tempestade Inundação Levando tudo Sol Pessoas morreram de calor Tudo isso O princípio das dores Vai virar uma tão grande tribulação Como nunca houve Nem haverá jamais Porque Jesus vai falar em Lucas 21 Nesse sermão profético Serão dias de vingança Para que se compra tudo aquilo que está escrito Jesus falou assim Olha vocês mataram todos os profetas que foram enviados Quantas vezes eu quis Ajuntar vocês Embaixo das asas Como uma galinha junto aos pintinhos Vocês não quiseram Nossa casa ficará deserta Então fizeram o que fizeram Prontaram de tudo Ao ponto até da Daniela Mercury Falar que Jesus Cristo é travesti Que é gay Fala Fala o que quiser Só que Jesus avisou Quem falar uma palavra contra o filho do homem Vai ter que dar conta no dia do juízo Os que blasfemarem contra o Espírito Santo Não obterão perdão Nem nessa vida Nem na vida futura Podem falar Quero ver falar na cara dele Porque ele vai vir Falar nas costas dele É fácil É Jesus é gay Não quero ver falar na cara dele Porque aí Quando tiver pra ele Descer aqui Aí A coisa vai ficar séria Por isso que A minha fazia Prepara pra que eu lutar com o Senhor e teu Deus Não estou falando pra você virar evangélico não É pra tu dobrar o joelho Chorar Se lamentar E se converter verdadeiramente Quer frequentar a igreja Diabo está atrás da maioria dos púlpitos hoje Pregando mentira Conversão É ser cidadão dos céus Como Jesus fala em João 17 A igreja está do mundo Mas a igreja não é deste mundo Se o diabo inventou Foi um monte de religião pra agradar todo mundo Se não agrada essa Aquela outra agrada E vai daqui Vai pra lá Muda daqui Muda pra lá Jesus falou assim Virão muitos sós os cristos Farão grandes sinais E enganarão muitos Falsos profetas Correrão de uma parte para a outra Escreveu o profeta Daniel 2600 anos atrás Correrão de uma parte para a outra A ciência se multiplicará Vocês estão vendo hoje O avanço da ciência Jesus curou um cego de nascença Cuspiu no chão Fez barro E colocou Fez o globo ocular daquele cego A ciência inventou Um chip aí Um judeu Um judeu inventou o chip Pra colocar no cego de nascença Curou o cego Mas e aí Esse cego vai morrer Vai ter que acertar as contas com Deus O cientista que criou o chip Vai morrer Vai ter que acertar as contas com Deus Por isso que Paulo fala assim Pra você não acreditar Nessa falsamente chamada ciência Cheio de demônios Esses videogames Internet Só pra assistir filme pornográfico Criançada toda Tá se divertindo Nunca foi tão fácil Ver filme por novo Só pegar o celular Aí sabe qual que vai ser o fim Jesus falou Como foi no dia de Noé Como foi na geração de Sodoma e Gomorra Cidade de Sodoma e Gomorra Mas outras três cidades Eram cinco cidades Tudo pervertido A Bíblia fala O mais moço até o mais velho Todos eram gays Todos Dá pra pisar na Bíblia Homem deitar na cama Quanto homem é abominação Agora Estão chamando Deus de homofato Vamos escrever outra Bíblia Nascer aqui não sai animais Não, não serve A geração de Noé foi destruída Escapou oito pessoas Por isso que Jesus mandou pegar o Evangelho A toda criatura A cidade de Sodoma e Gomorra Três pessoas escaparam Ó Deus pra sentar no trono Orgulha alguém Continua Fala o que quiser Por mim Por mim É tudo que vai ter que aceitar as coisas Bem-aventurado Os que ouvem Os que guardam as palavras da profecia desse livro Porque quem rejeita isso Não rejeita homens Rejeita Deus Escreveu o apóstolo Paulo Horrível coisa Horrível coisa É cair na mão do Deus vivo Hebreus 10, 31 Hebreus 12, 29 Nosso Deus É o fogo consumidor Choveu do céu Fogo no enxofre Acabou com aquela geração Louro Louro Esta noite Feijurão tua alma O que você tem preparado Cuidado com esses artistas Salmo número 2 Diz que as nações da terra Se levantaram contra Deus E contra o seu ungido Contra Jesus Cristo A onda é uma entidade satânica É o inverso Em ativistas gays Em ativistas Mésbicas Em feministas E todo tipo de porcaria E o povo acreditando nisso Você vai ver que não vai demorar muito não Jesus falou que vocês iriam ver esses sinais E a gente está vendo Quando Israel voltasse a ser um país Seria a última geração Então se prepara Porque o que eu estou falando aqui Não é o seu filho Não é o seu neto É você Israel voltou a ser um país Isso faz 70 anos A Bíblia fala que uma geração vai de 70 a 80 anos Quando Israel Tivesse Jerusalém como capital Lucas 21, versículo 24 Jerusalém É terra de ninguém Ninguém manda naquela cidade Até hoje Desde que Jerusalém foi destruída Desde que Jerusalém foi destruída lá no ano 70 Jerusalém é terra de ninguém Ninguém manda naquela cidade Nem a ONU Mas quando ela voltar para a mão de Israel Que o presidente dos Estados Unidos já mudou a embaixada Quando ela voltar a ser capital A igreja não vai estar mais aqui Por isso que a gente está aqui pregando o Evangelho Corre Porque se você ficar aí Acreditando Na política Nesses artistas E papas E nesses apóstolos modernos de hoje Que só tem dinheiro Você está perdido Jesus falou assim O cego e o alto cego Os dois caem no mesmo buraco Nem eu posso te ensinar o caminho Caminha Jesus Cristo Ele mandou pregar Por isso que ele falou Quem tem ouvidos Ouça Quem é aventurado Aqueles que leem os idiomas Aqueles que guardam a palavra da profecia desse livro Porque o tempo está próximo Olha Profecia que não falta nesse livro Para mostrar que Jesus vai voltar Mas acontece que A Bíblia diz que o apóstolo Pedro escreveu assim na segunda carta As pessoas não iriam acreditar Iriam zombar Na promessa Olha Jesus é o próprio Deus Que vem aqui como um homem Ele se humilhou Para levar cuspida na cara Para depois aparecer Daniela Merco Chamar ele de gay De travesti Olha Faz o que você quiser da sua vida Mas a Bíblia fala que as suas obras O acompanha depois da morte Cada um receberá de Deus Tudo o que tiver feito Ou bem ou mal Toda palavra que os homens disserem Jesus falou assim Contra o filho do homem Darão conta no dia do juízo Aqui na minha mão Aquele que está a chamar Contra o Espírito Santo de Deus Não vai ter perdão Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus Quando rejeita a escritura Você está rejeitando a Deus Escreveu o apóstolo Paulo O rei Nabucodonosor da Babilônia Poderoso Rico Ele falou Isso aqui é a grande Babilônia que eu edifiquei Só por causa da soberba dele Deus transformou ele num animal Ele foi comer capim Ficou durante uns sete anos Comendo capim Até que ele reconheceu Que o Altíssimo Reino Ele coloca quem ele quer Para governar Um outro rei Bringou com Deus também Se deu mal O filho dele Morreu na mesma noite Ele pegou Os utensílios Que eram da casa Do templo de Deus Para beber vinho Se embriagar Nossa prostituta Na mesma noite A Babilônia caiu E foi destruída Um anjo Um general Afrontou O Deus de Israel Não foi nem o rei Afrontou o Deus de Israel Deus mandou um anjo Esse anjo de uma noite por dia Matou 185 mil soldados Acabou Os próprios filhos Os próprios filhos Desse general mataram ele Então eu tenho casos E mais casos Contando nas escrituras De pessoas que afrontaram A Deus O Deus de Israel Por isso Horrível coisa Cair na mão do Deus Vivo Hebreus 10 31 Hebreus 12 29 Nosso Deus É fogo consumidor Busque a Deus O verdadeiro O que você pode achar Chorando Se humilha Se Jesus se humilhou Por que você não pode se humilhar Se ele Sofreu tudo aquilo lá Para salvar a gente da crise Como que a gente vai escapar Da congregação do inferno O que ele perguntou Em Mateus 23 Não tem como Depois da morte A Bíblia fala Sexo juízo O que Jesus pregou Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará Depois da morte Sexo juízo Aí vai descobrir Que não tem Curgatório Que não tem Reencarnação Aí vai ser tarde Pode chamar